ZYA 250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de comunicação. Redução da maioridade penal divide opiniões no Amazonas. Violência no trânsito faz novas vítimas no fim de semana. Três morreram no domingo na Avenida das Torres. Polícia procura por travesti suspeito de matar mulher na zona sul da capital. Sede do Nacional é furtada durante a madrugada. Baixo estoque de sangue faz Emoan realizar campanha em busca de doadores. No esporte, a vitória do Fasci sobre o Iranduba pelo estadual. O Jornal em Tempo dessa segunda-feira já começou. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Um tema que sempre levanta polêmicas e divide opiniões. A maioridade penal está no centro das discussões em Brasília. Uma proposta de emenda à Constituição propõe a redução da idade de 18 para 16 anos. Tema naturalmente difícil. Eu não tenho uma opinião sobre isso. Depende-se da circunstância que ele passou, não sei. Falar de redução da maioridade penal de 18 para 16 anos divide. De um lado, os que não concordam. Eu sou contra a maioridade penal. Por quê? Porque isso não vai resolver a questão da criminalidade dos menores. Sou contra. Por quê? Porque os jovens não têm culpa das suas atitudes. São os pais que são que teriam se responsabilizar. Do outros favoráveis, mas com algumas concessões. Sou a favor. Por quê? É porque se não houver uma punição, nada haverá, né? É o certo, né? Melhor do que eles ferem aí, cometendo os crimes. Pau Dernê Avelino é deputado federal pelo Democratas do Amazonas. Ele acompanha as votações no Congresso Nacional e é categórico em defender a redução. Da minha parte, eu sou a favorável à redução da maioridade penal. Acho que nós temos que dar respostas à sociedade. Mais de 70% das pessoas no Brasil, da população, quer a redução da maioridade penal. Mas para a Graça Prola, especialista em sócio-educação de menores e titular da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, submeter o menor de 16 anos ao rigor da lei de execuções penais não diminui a violência. Ficaria muito pior a vida deles no sistema penitenciário pelas próprias falhas do sistema carcerário hoje brasileiro. A partir da estrutura, do processo de ressocialização. Então, qual o nível de reincidência desses meninos? Para medir o processo de resolubilidade das medidas socioeducativas. Está em torno de 1,5, não chega a 2%. Graça coordena o trabalho em unidades estaduais de educação de menores em conflito com a lei. O Amazonas tem cinco unidades socioeducativas, todas localizadas na capital. Uma delas é a senador Raimundo Parente, na Zona Norte, onde adolescentes reaprendem as regras da vida em sociedade. E por trás desses muros, tem a oportunidade de recomeçar. Este adolescente de 16 anos veio para cá depois de participar da morte de um comerciante. Filho mais novo de seis irmãos, ele passou a cometer crimes para sustentar o vício em drogas. Estava com vontade de fumar maconha, aí eu fui. Mandamos o cara do mercado ficar no chão, aí ele não ficou. A gente pegou meus parceiros, meus parceiros atiremos nele. Também é aqui que este outro jovem cumpre medidas de privação de liberdade impostas pela justiça. Ele veio de Parintins depois de cometer uma tentativa de homicídio. O período de reabilitação foi crucial para o novo rumo que ele pretende dar à vida. Já posso sair daqui e arranjar um trabalho para mim, ajudar meu pai. É um recomeço. É. Sair daqui eu vou tentar recuperar todo o tempo perdido, não tem o que eu estou passando aqui. Segundo a delegacia especializada em apuração de atos infracionais, só no ano passado, mais de 3 mil adolescentes foram atendidos. 433 seguiram para internação. Outros 234 encaminhados para medidas de semiliberdade. Roubo e tráfico juntos são os motivos da maior parte dos casos. A gente tem aqui o nosso arquivo, a gente já pesquisa pelo nome do menor, você vê, às vezes tem 4, 5, 6, 7 residências, porque aí varia, porque às vezes você já viu casos de menino entrar aqui por direção perigosa, depois vai aumentando a periculosidade até chegar a roubo. Melhorar a relação do adolescente com a lei e principalmente com a família são fundamentais para a reinserção no ambiente social. Às vezes a mãe tem 5 filhos, o mais velho com 12, 13 anos é quem toma conta dos irmãos menores e fica numa situação vulnerável, dando oportunidade para que o traficante se aproxime e o alicie e faça dele o que bem entende. Nas unidades de socioeducação, os menores estudam, passam por acompanhamento psicopedagógico e têm a oportunidade de recomeçar. Mais que isso, é o papel preventivo da educação como ferramenta de transformações que todos esperam. Três pessoas morreram vítimas de acidentes de trânsito neste fim de semana aqui em Manaus. Na madrugada deste domingo, o estudante de geologia da UFAM, Deleon Ramos, e o motorista Leandro Nascimento morreram depois do carro em que eles estavam capotar na Avenida das Torres. Testemunhas disseram que o condutor vinha em alta velocidade e perdeu o controle em uma curva. Já no início da noite de ontem, um outro acidente também na Avenida das Torres deixou uma mulher morta. A batida foi entre duas motos que faziam racha. Maria Regina da Silva Pinheiro estava na garupa de uma das motos. Foi arremessada e morreu na hora. Latas de cerveja foram encontradas na mochila de um dos passageiros das motos. O caso foi registrado no 12º DIP. E vários órgãos do governo e da Prefeitura de Manaus fizeram uma mega-operação neste fim de semana. Os fiscais de trânsito flagraram várias irregularidades. Vamos conversar agora com o repórter Amaral Augusto, que traz mais informações. Amaral. Boa noite para você e a todos que estão ligados em mais uma edição do Jornal em Tempo. Muito obrigado pela audiência. Bom, essa operação, essa mega-operação, na verdade, realizada por órgãos ligados ao governo do Estado, Prefeitura de Manaus e com a presença do Juizado da Infância e Adolescência, pode ser traduzida rapidamente em números. Aliás, números bastante expressivos. No total foram 153 autuações de trânsito, a maior parte por motoristas que dirigiam sem o documento obrigatório, sem a CNH, a Carteira Nacional de Habilitação. Foram 71 motocicletas apreendidas e 18 carros recolhidos ao parqueamento do Detran. Um outro número que chama bastante a atenção foi o de motoristas flagrados dirigindo sob efeito de bebida alcoólica. 23 no total passaram pelo exame do bafômetro e foram constatados neste estado de dirigir sob efeito de bebida alcoólica. É lamentável, apesar de todas as campanhas de conscientização, apesar de todo o esforço que é feito para impedir que o motorista tome essa atitude, muita gente ainda insiste em beber e logo depois assumir o risco de dirigir. O resultado é que eles também, além de pagar multa, vão responder criminalmente. Um outro balanço apresentado pelo Manaus Trans, o órgão municipal de trânsito, que fez 30 autuações por estacionamento irregular nas proximidades de bares e postos de combustível, diz respeito ao número de mortes no trânsito da capital que caiu. Em relação ao período de janeiro a abril do ano passado, quando foram registradas 71 mortes, neste ano foram 65. Não é um número que se deva comemorar, aliás. Foram 65 mortes nesses primeiros meses do ano e para que esse número baixe ainda mais, é necessário principalmente conscientização do motorista. Nós estamos na zona centro-sul da capital, Avenida Maceió, com trânsito excelente para o horário. Situação atípica, mas que bem reflete a véspera de feriado. Volto com você aí no estúdio, Marcela. Obrigada, Amaral. E em Parintins, a polícia prendeu mais dois envolvidos em casos de arrombamentos de casas e lojas. Os detalhes com Tadeu de Souza. Marcela, a polícia militar tirou de circulação neste final de semana aqui em Parintins, dois elementos que estavam praticando arrombamentos em residências e lojas da cidade. O primeiro a ser preso foi Eduardo Nascimento Silva, 19 anos. É este elemento que aparece nestas imagens, sendo conduzido até a carceragem da 3ª Delegacia Interativa de Parintins. Ele foi preso por uma guarnição da PM ao comando do sargento Robson Maciel, que conversou com a reportagem. Foi da fonte procurada pelo cidadão, empresário, dono desse material, que foi feito um roubo na cadeia essa madrugada. Segundo a vítima, eles quebraram o telhado, pularam, entraram no comércio dele e furtaram esse material. O segundo elemento, Elias Moraes Ribeiro, 28 anos, foi preso horas depois, também pela guarnição do sargento Robson Maciel. O delegado adjunto de Parintins, Reinaldo Figueira, falou sobre a prisão dos dois elementos. Ambos foram flagranteados por furto qualificado. Já foi feito todo o procedimento e agora nós vamos encaminhá-los para o presídio e responderão pelo crime que eles cometeram aqui na cidade de Parintins. Agora há pouco, eles foram ouvidos aqui na 3ª Delegacia Interativa de Parintins e já baixaram para a unidade prisional. De Parintins, Tadeu de Souza para o Jornal em Tempo. Obrigada, Tadeu. E daqui a pouco, polícia procura por travesti que matou uma mulher no Educandos. E ainda, pedreiro é preso por homicídio na Zona Leste de Manaus. Já, já. Legenda Adriana Zanotto